Boa tarde pessoal, hoje dia 7 de dezembro de 2021, já está aqui finalzinho da tarde, já são quase 7 horas da noite, quase 19 horas e eu quero mostrar para vocês aqui um pouquinho da V3 e hoje vai ser rapidinho, hein pessoal? Olha aqui pessoal, vai ser diferente que eu estava falando, a gente não vai ter um vidrão dessa vez, a gente vai ter uma janela aqui, daquelas de empurrar e em cima a gente vai ter um vidrão, vai ser um pouquinho diferente a fachada da V3, mas olha só, está crescendo, os andames já estão aqui dentro, andame aqui, olha só, aqui também, já fez aqui em cima, ali também, já fez aqui, não dá para entrar, mas olha, está crescendo, olha aqui em cima, como eles já fizeram também, deixa eu mostrar ali fora, acho que dá para entrar ali pelo corredor lateral, olha aqui também, que ele já fez, o meu amor ali, eu estou atrás dele, olha aqui a janelinha do lavabo, o Marcos está tirando foto, e eu estou fazendo um vídeo rapidinho, porque daqui a pouco escurece, daí não vai dar para ver mais nada, olha aqui, outro andame, está aqui, mas acho que essa daí eles não estão usando, e olha só como ele está aqui, o andame aqui em cima, está crescendo, olha aqui, vai ficar diferente a nossa lavanderia, dessa vez ela vai ser fechada, vai ter uma porta aqui, vai ficar bem diferente, olha aqui pessoal, que bonitinho, já tem o recuadrado aqui da janela, quarto 1, janela do quarto 2, e aqui da suíte, é a porta-balcão, onde vai ser a porta-balcão da suíte, e aqui, olha a janelinha do banheiro da suíte, aqui, olha aqui, está um cheiro de pastel aqui, nossa, que delícia, aqui, que eles estão fazendo também, e a obra crescendo, daqui a pouco já está em ponto de laje, aí a gente vai ter a concretagem da laje, e depois tem todo aquele processo, cura da laje, tem que vir molhar, é bem interessante, olha como já está bem escuro, olha para lá, o céu, daqui a pouquinho ela fica pronta, pessoal, que é rápido, aqui a gente faz rapidinho, para poder começar outro depois, né, olha aqui, tem os andames também, o Marcos lá em cima, que ele está andando no andame, olha que terrível, terrível, né amor, você é terrível, hum, terrível, é isso, pessoal, daqui a pouquinho ela fica pronta, hein, aqui vai ficar bem diferente, e vai ficar claro também, por quê? porque em cima aqui a gente vai colocar uma janela, uma, na verdade um vidro, né, só um vidro fixo, assim, na horizontal, então aqui um na vertical, que vai ser janela, e aqui um vidro na horizontal, vai ficar bem legal, bem claro também, que é luz natural, né, que é bem importante para uma casa, que ajuda bastante para que as pessoas não precisem ficar acendendo a luz durante o dia, bem melhor. Então é isso, pessoal, se vocês estão gostando dos vídeos, comentem, curtem, curtam, compartilhem, passem para os amigos, se vocês quiserem saber preço, eu, dessa casa, ainda não tenho preço nenhum, tá? Nós estamos vendendo ainda a V2, e daí dela nós já temos o valor, mas da V3 a gente ainda não tem, a gente espera um pouquinho para a gente fazer uma estimativa melhor, só para não vender, ou muito caro, ou muito barato, para vender no valor justo. Mas, se vocês quiserem ter em contato comigo, podem entrar, tá bom, pessoal? Eu vou deixar aqui o link, no link, o meu telefone. Aí é só me chamar, tá bom, pessoal? Então até mais, tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti